Durante a sessão ordinária na Câmara dos Vereadores, realizada nesta terça-feira, os vereadores de Três Lagoas analisaram quatro projetos de lei da pauta durante a ordem do dia, aprovando três e encaminhando uma para a comissão permanente, que é para emitir o parecer. O projeto de lei que dispõe sobre o atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia de autoria do vereador Britão do Povão foi aprovado, se sancionado pelo Executivo, pessoas acometidas pela referida doença devidamente identificadas com carteirinha a ser emitida pelo Poder Executivo terão prioridade de atendimento em órgãos públicos, empresas privadas, bancos e demais instituições comerciais que recebam pagamento. Também foi aprovado um projeto de lei que dispõe sobre a distribuição de honorários advocativos sucumbenciais entre procuradores jurídicos efetivos da Câmara Municipal de Três Lagoas, decorrente de atuação em processos no exercício da função e um projeto de lei que aumenta a marte de empréstimo consignado permitido por servidor público aposentado. A aprovação do projeto de lei foi acompanhada pela professora aposentada Marlene Bezerra. Um grupo que eu faço parte de 95 aposentadas só do município, só da educação, e quando foi aprovado para os ativos, chegou até os ouvidos nossos. E nós cobramos a questão nossa enquanto aposentado, porque não se o projeto da Previdência é paridade quando foi aprovado. Então tudo que acontece com os ativos teria que acontecer com inativos. E aí ficou essa situação, nós cobramos a própria Previdência, a situação, e disseram que não, que precisava se fazer um projeto, lei, e que naquele momento não poderia, por causa das eleições, a proximidade das eleições. Então eu recorri ao Tonhão, o vereador Tonhão na época, conversei com ele, em nome desse grupo de 95 aposentadas, e ele fez o compromisso, que assim que passasse as eleições ele estaria abraçando a causa, e que estaria dando uma resposta para a gente. E hoje, graças a Deus, está aqui o projeto, já foi aprovado por unanimidade, e a gente só tem que agradecer. Marlene destacou que o aumento da margem de empréstimo consignado é importante para os servidores aposentados, neste momento em que os preços das mercadorias estão elevados. Sim, porque, Ana, você sabe que hoje tudo é muito difícil, hoje é tudo muito caro, e tem pessoas que necessitam o aumento de margem do consignado, por quê? Porque necessitam de pegar um empréstimo para comprar um remédio, para fazer uma cirurgia, porque nem todos têm o plano de saúde, ou até mesmo para construir alguma coisa. É um direito de cada um, né? Você faz do seu dinheiro o que você quiser, dentro do limite que te pertence. Então, assim, esse projeto foi muito importante na aprovação, porque as pessoas, hoje, os aposentados, eles vão poder fazer um empréstimo, né? Com maior número de parcelamento também, que foi aprovado, e aí cada um faça daquilo que você quer com responsabilidade. Isso aí.